Galera, nessa última semana aí, o perfil oficial do Mortal Kombat, eles fizeram umas postagens ali, bem nostálgicas, relembrando a gente de algumas HQs do Mortal Kombat que já foram publicadas aí, desde umas mais antigas até a do Mortal Kombat X, e isso me fez lembrar, cara, de um assunto que rolou na comunidade, meio que por alto, assim, há um tempo atrás, falando dessa necessidade de se criar, né, um material com um HQ para um game como Mortal Kombat, pra poder complementar a história e tudo mais. E isso me fez pensar sobre o próximo jogo que vem aí, né, se for um Mortal Kombat 12 mesmo e tal, que eles vão anunciar pra gente no futuro, seria bacana se eles trouxessem uma HQ pra esse jogo? É isso que a gente vai debater aqui no vídeo de hoje, e é claro que eu vou querer saber a opinião de vocês. Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho dessa franguinha maravilhosa do nosso querido Ed Boon. Se você tá curioso, tá curtindo esses videozinhos que a gente tá fazendo aqui, pra poder comentar sobre esses assuntos diversos relacionados à franquia, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net pra não perder as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e considere se você puder se tornar um membro aqui do canal, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo de subs, sorteios exclusivos e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se não puder, só deixa aquele likezão, assiste o vídeo até o final e deixa um comentário que já ajuda demais. Vamos lá então, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, rapidinho, antes de a gente entrar nesses pormenores aí, desse assunto relacionado a trazer HQs pra um jogo do Mortal Kombat, como foi o Mortal Kombat X, né? Estamos aqui, ó, no perfil oficial do Mortal Kombat, o Mortal Kombat 30, como vocês podem ver, e eles fizeram uma publicação no dia 8 de fevereiro, falando aqui o seguinte, ó, os quadrinhos de Mortal Kombat evoluíram ao longo dos anos, hashtag MK30, como eles têm feito ali, publicações em comemoração a esses 30 anos da franquia. E a gente pode ver aqui, cara, artes de algumas que, inclusive, eu não cheguei a ler, tá? Confesso pra vocês. Essa aqui mesmo é uma que eu nunca tinha visto, aí a gente tem uma outra aqui também, ok? Esse Mortal Kombat Battle Wave, que eu também não cheguei a ver. Eu não sei você, depois coloque aqui nos comentários se vocês já chegaram a ler alguns desses materiais aqui antigos. E nós temos também a do Mortal Kombat X, que aí sim, aí nós chegamos a ver no lançamento lá do Mortal Kombat X o jogo, eles deram uma boa ênfase nessa HQ aqui pra gente, que foi muito legal, diga-se de passagem. E aí deu aquele estalo na minha cabeça e eu lembrei realmente de uma discussão que já aconteceu há muito tempo atrás e tal, que o pessoal tava discutindo, inclusive na época do Mortal Kombat 11, se nós teríamos aí uma HQ pra esse jogo de alguma maneira, em alguma instância, pra poder responder questões relacionadas a alguns furos que a gente sabe que a história do Mortal Kombat 11 deixou. Mas acabou não acontecendo e é aí que eu levanto aqui o debate, cara, eu queria trazer pra vocês e conversar um pouquinho a respeito, se o próximo jogo, por exemplo, eles deveriam, precisariam fazer uma HQ do Mortal Kombat, né? E a resposta, cara, sobre essa necessidade de se fazer um material como esse é depende. Se a gente for olhar pelo prisma do Mortal Kombat X ali, como a história foi criada e conduzida no jogo, realmente foi necessário eles fazerem sim uma HQ do Mortal Kombat X pra poder explicar ali, pra poder preencher lacunas que o próprio jogo, que a própria história do jogo, né? Deixou pra gente, como por exemplo, o Sub-Zero, a gente vê que ele se torna um ciborgue no Mortal Kombat 9, na história do Mortal Kombat X o jogo, a gente vê que ele já tá como humano novamente, então a gente não sabe como é que foi essa transição, como que o Takeda acabou se envolvendo com o Scorpion e sendo treinado por ele, isso é uma coisa que eles se aprofundam mais na HQ e a gente entende os motivos pelos quais isso aconteceu, como que foi a ascensão do Kotal como um Khan de Outworld, como o Sub-Zero descobriu a base ali do ciborgue Sling Kaze, matou o Sector e tomou o controle do clã pra si novamente, foram coisas que se você assistir apenas a história do jogo e também tendo como base a história do Mortal Kombat 9, a gente fica a ver navios, né? A gente fica pensando, tipo, ué, mas quando é que tudo isso aí aconteceu? Como é que o cara retomou o controle dos Lin Kaze? Como é que o Takeda foi treinado pelo Scorpion? Onde e quando rolou esse envolvimento aí deles e tal? Então a HQ do Mortal Kombat X foi de extrema importância pra isso acontecer, uma coisa complementou a outra. Isso é algo legal de se acontecer? De certa forma sim, mas eu preferia que a história do jogo fosse mais completinha, que eles entregassem pra gente todo o material, fazendo ligação da história de um jogo pro outro ali, pra que a gente possa jogar e não fique com dúvidas muito cabulosas, por assim dizer, nas nossas mentes, imaginando o que pode ter acontecido ou não. E aí partindo, por exemplo, pro Mortal Kombat 12, que deve vir aí no futuro e tal, a gente precisaria realmente deles fazerem um HQ? Cara, se eles fizerem a história nos modos do Mortal Kombat X ali, onde eles deixam várias lacunas que precisam ser respondidas e eles não entregam tudo pra gente no jogo, aí sim seria necessário. Caso contrário, realmente não precisaria, mas eu ainda acho que seria legal se eles fizessem um HQ pra poder de repente complementar histórias que eles apresentam pra gente de uma forma mais rasa no jogo, né? De forma que eles possam desenvolvê-las. Seria uma espécie de material adicional, que não seria extremamente necessária pra gente entender a história do jogo, mas seria sim algo a mais de uma outra mídia pra gente poder consumir dessa franquia maravilhosa que a gente gosta tanto. Pegando mais uma vez aí o Mortal Kombat 11 como exemplo, nós sabemos que o jogo, ele tem sim alguns furos de história, nós já comentamos aqui no canal, inclusive, relacionados ao nosso querido Quan Chi, coisas relacionadas ao Raiden, por exemplo, o Raiden humano que tava com o Liu Kang lá no verso temporal, a gente não sabe o que aconteceu com ele depois ali do Aftermath, entre outros personagens também, que deveriam ter aparecido na mescla temporal, mas de alguma forma eles foram excluídos pelo nosso querido Chan Cholo, entendeu? Então assim, eu vejo muitas pessoas na comunidade que gostam desse tipo de material e gostariam que todo jogo de Mortal Kombat tivesse realmente um HQ. Eu particularmente gostaria muito sim que eles trouxessem esse tipo de material, mas reforçando, não da maneira como eles fizeram no Mortal Kombat X, porque tem muita gente ali que vai ter acesso ao jogo, pode não ficar sabendo do HQ ou de repente não tem interesse aí em procurar, ler e tudo mais pra poder complementar essa história e acaba ficando os furos. Eu acho que seria bem melhor se eles pegassem ali o novo jogo, fizesse uma história redondinha, algumas coisas eles apresentariam pra gente ali de uma forma, um pouco mais rasa talvez, devido ao tempo de história que eles têm pra poder entregar pra gente, e aí eles fariam um HQ como material adicional pra gente poder entender certas partes ali melhor ou então construir mais, desenvolver mais algum tipo de personagem ali que eles apresentem pra gente. Pegando mais uma vez aqui como exemplo o Mortal Kombat 11. Nós tivemos ali um envolvimento, como vocês estão vendo aí agora inclusive aparecendo pra vocês, do Sub-Zero com o Noob Saibot. Quando a gente tava vendo os materiais promocionais e de marketing do MK11, a gente ficou pensando quando os dois se encontram, né? Será que eles vão explorar esse empate entre irmãos, entendeu? A gente vai ver uma coisa mais aprofundada entre eles ali por conta do controle do clã Lin Kuei e tudo mais. E como nós vimos, acabou não acontecendo. Simplesmente eles foram lá na base dos ciborgues, o Noob Saibot apareceu ali pra poder dar um trabalhinho, acabou apanhando como ele apanha na campanha inteira e ficou por isso. Não aprofundaram em nada a história do Noob Bi-Han e do Sub-Zero Kuei Liang. Isso é algo que eu acho que eles poderiam ter levado pra uma HQ talvez, entendeu? Tem ali os períodos do jogo acontecendo, cada um dos capítulos e tal. Cara, faz uma HQ curta ali contando uma história que se passa entre esses capítulos que eles não tiveram um tempo hábil de colocar dentro do jogo. Eu acho que seria uma coisa interessante de se fazer. Não sei o que vocês pensam acerca disso, mas eu acho que seria muito benéfico e contribuiria pra caramba pra gente que gosta de acompanhar a lore do Mortal Kombat e gostaria demais que certos encontros, certos personagens ali, embates e tal, fossem melhor desenvolvidos, mas no jogo não tem tempo porque eles têm que focar ali no vilão principal e nas coisas que estão acontecendo envolvendo os principais personagens, né? Então agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham disso, cara? Se vier um próximo Mortal Kombat aí, vocês acham que seria legal eles criarem uma HQ de uma forma a complementar a história, sabe? Eles fazem a história redondinha da forma como tem que ser, mas como acontece em todo Mortal Kombat, não dá pra poder desenvolver certas linhas de história, desenvolver certos personagens também, e aí eles poderiam criar essa HQ complementar justamente pra isso, ou vocês acham que não precisa? Só foca na história do jogo mesmo ali, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aqui embaixo nos comentários, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho